Campo Verde, conheça agora na reportagem de Ana Maria Ferreira e Júlio Cruz um pouco mais da política desse município localizado a 131 quilômetros de Cuiabá que desde janeiro está sob o comando do empresário Fábio Schrueter do PTB. De acordo com o último censo, Campo Verde possui uma população estimada em 35 mil habitantes. A cidade está localizada na região sul do estado e tem na agricultura a principal mola propulsora da economia. O atual prefeito é o empresário Fábio Schrueter. Por nunca ter concorrido a cargos políticos, o gestor diz que ainda está se familiarizando com a administração pública. Mesmo assim, ele avalia de maneira positiva os primeiros meses de gestão. Encontramos um município estruturado, digamos assim, com dinheiro em caixa mas com problemas também em relação a equipamentos sucateados em relação a pavimentação asfáltica bastante deteriorada, muitos buracos, uma série de dificuldades mas isso realmente veio prejudicar o nosso início. Então a gente com pouca experiência, digamos assim, e você já com todos esses problemas dificulta realmente. Mas considerando tudo isso, pelo que a gente conseguiu fazer, eu avalio como positivo o nosso início de mandato. Uma das promessas de campanha foi a pavimentação de todas as ruas e avenidas da cidade. Atualmente, Campo Verde possui 900 mil metros de ruas pavimentadas. Para acabar com a poeira no município, principalmente nos bairros mais carentes, outros 600 mil metros precisam ser asfaltados. A população cobra muito isso, realmente é muito ruim você morar num local comendo poeira, digamos assim, um problema de saúde também, uma série de dificuldades que encontram as pessoas que moram nessas localidades. Então esse é um desafio grande, porque a gente enfrentar, que a gente está enfrentando, já estamos iniciando os trabalhos, sem falar na questão coleta de lixo também, questão da saúde que é um problema em todo lugar, é muito recurso que precisa ser investido e os programas federais, eles não suprem as nossas necessidades. Em comparação a outros municípios da região, Campo Verde registrou uma arrecadação mensal em julho deste ano em torno de 6 milhões e meio de reais, montante superior à cidade de Jaciara, que no mesmo período apresentou um valor inferior, mesmo com um número de habitantes semelhante. Mas esse status não tem facilitado o acesso aos recursos, sobretudo estaduais, uma vez que o governo tem priorizado as cidades mais pobres. Eu vejo que Campo Verde, por ser um município que tem uma arrecadação boa, ele muitas vezes não é prioridade para o governo, o governo vai querer ajudar um município mais carente, digamos assim, então a gente tem uma dificuldade maior do que outros para conseguir obter recursos. E no que depender do presidente da Câmara e demais vereadores, o prefeito terá apoio. José Humberto dos Santos, do PSDC, está no segundo mandato. Presidindo o Legislativo Municipal desde o início do ano, ele faz oposição ao chefe do Executivo, uma vez que no pleito passado apoiou outro candidato. Mas de acordo com o presidente, as divergências partidárias não vão atrapalhar o desenvolvimento da cidade. Por mais que eu sou da oposição e tem alguns vereadores que é da oposição, mas nós queremos o bem de Campo Verde. Nós queremos que realmente Campo Verde cresça. Se o prefeito tem no coração de fazer a cidade crescer e que possa ter projeto para o crescimento, não é eu e eu não acredito que seja o vereador da oposição que vai ser contra. Se ele tem pensamento trabalhar por Campo Verde, eu acredito que pela Câmara ele vai ter o apoio sim. Desde que seja aquele trabalho, programa direcionado à população, pois nós defendemos a população. O agronegócio é a grande mola chefe, com destaque para o cultivo do algodão, que toma conta de cerca de 88 mil hectares em volta do município. Cada hectare com capacidade de produzir 280 arroba ao mês. Além do algodão, o município também produz soja e milho segunda safra. Empresas de grande porte têm se instalado na cidade nos últimos 10 anos, fortalecendo ainda mais a economia local. Já o comércio não tem apresentado os mesmos resultados. Porque Cuiabá ficou muito próximo. Então é o seguinte, temos que fazer uma política voltada para Campo Verde para que o povo de Campo Verde e o comércio de Campo Verde possa crescer junto e o dinheiro de Campo Verde realmente ficar dentro de Campo Verde. Isso é a nossa preocupação. Mesmo assim, a Associação Comercial de Campo Verde garante que a fase é de prosperidade e a cidade é uma das melhores opções para apostas dos grandes investidores. Eu sou muito otimista. Eu vejo que Campo Verde é um lugar muito privilegiado, um clima excelente, nós temos energia, nós temos um povo trabalhador e principalmente que está se qualificando. Nós temos visto muitos cursos de qualificação e as pessoas participando desses cursos. Então eu acredito muito nesse potencial da nossa terra aqui.